E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Já virar para cá e abrir o áudio deles. Bem, estou aqui com esses meus dois grandes amigos, Estevam... Balança a mão aí, Estevam, para o pessoal saber que é tu. Caraca, que vontade! Show! E o meu grande brother, Marcos! Tranquilão, Marcão! E aí, galera! O Estevam e o Marcos falam no mesmo fuso horário. A diferença só é que um está aqui no Brasil mesmo e o outro está em Orlando. Ou seja, mais sortudo que a gente. Não vai nem esperar, né, Estevam? A gente visita ele na Disney e vai se mudar antes. Mas, enfim, a gente dá um jeito aí. Bem, antes da gente começar a bater o papo, eu quero falar o seguinte. Eu fiquei bem bolado de vocês na Gen Con com o Coelho e com o Zombie, cara. Fiquei com ciúmes pra cacete. Porque eu tenho uma vontade absurda de ir na Gen Con. E quando vocês estavam juntos, eu falei, cara, que não é possível, cara. Aquela foto, Fabrício, foi tirada pra você, entendeu? Os caras, quando a gente se conheceu lá e a gente estava conversando e a gente falou que era seu amigo, e a gente falou, ah, você é amigo do Fabrício, vamos tirar uma foto pra mandar pra ele, cara. Porque ele vai gostar de ver a gente junto aqui. Show! Eu gosto muito disso. Muito obrigado pela preocupação de vocês com a minha pessoa. E é engraçado, porque nessa foto tem o meu amigo mais alto e o meu amigo mais baixo. O Zombie, que é o mais baixo de todos, e o Marcos, que tem 2,10m. Quando eu ouvi a foto, eu mandei a mensagem pro estudo, eu falei, cara, bota o Zombie do lado do Marcos e tira uma foto dos dois juntos, cara. Que é sensacional, maluco, que é sensacional. O mais tampinha e o mais alto. Bem, a gente tá junto hoje aqui pra gente poder conversar com algo que nos uniu, que é o Warhammer 40K, um jogo que a gente se conheceu e que a gente acabou fazendo várias paradas maneiras. Porra, as viagens que a gente fez por causa do jogo, as reuniões, a troca de ideia que a gente fez. E que muita gente que acompanha o canal fica na dúvida sobre o que é o Warhammer 40K. O que é o jogo? Como o jogo funciona? O que o jogo te entrega? Muita gente, hoje, os jogos de tabuleiro estão bombando aí, né? Porra, não é muito que é uma moda, mas é uma vertente que bombou absurdamente nos últimos 3, 4 anos. Por mais que a gente já faça isso há mais tempo, é algo que tá acontecendo aí nesse período de tempo, né? de 3 anos, 4 anos pra cá. Tem gente que apoia o canal hoje, que troca ideia comigo, que começou no final de 2018. Só que a gente já tá aí há bastante tempo. Eu cumpriu meu primeiro exército de Neckles em 99. Numa época que era complicado a gente comprar coisa lá fora, né? A gente pode falar sobre isso aí também. Aliás, Fabrício, se você me permite, cara, um grande apoiador da gente pra comprar coisa fora, o cara faleceu recentemente. Eita, cara. É o Nilda do War Store. Sim, o Nilda do War Store, cara. Já faleceu, vale a menção honrosa aí, o cara. Eu botei um textão, cara, no Facebook do Aftermath sobre isso, cara. Sobre a importância do Nilda do War Store pro Warhammer no Brasil, cara. A gente falava que era do Brasil, o cara dava um jeitinho ali de poder mandar pra gente sem problema, sabe qual é? Pra tentar o máximo passar ali pelos traços da lei, né? Pra gente poder conseguir receber nossas peças de Warhammer aqui. Então, isso foi bem complicado. Eu fiquei bem bolado, né? Porque foi... Pode saber, Fabrício, essas peripécias que a gente teve aí ao longo dos anos, né? É o que você tá falando. A gente começou mais ou menos na mesma época, em 1999. A galera que acompanha o teu canal e que já jogava o game antes, há mais tempo, passou pelo mesmo perrengue. Que era o mesmo tipo de problema que a gente tinha pra trazer o mesmo. Essa galera tinha pra trazer esses board games lá atrás, né? Problema com a doana, problema com correr, problema com loja, como é que compra, como é que faz. A gente hoje tem muita facilidade, mas um pouquinho de tempo atrás, realmente era muito complicado esse tipo de hobby no Brasil. Isso é uma coisa que a gente conversou agora recentemente com o Kaká. O Kaká tem 12 anos de Item Jogo, né? Que é o blog dele sobre o Joel Estabuleiro. E a gente tava conversando. A gente chegar numa loja e conseguir comprar o que a gente compra hoje, nós somos hoje privilegiados. Porque nós temos uma geração, porra, um brother nosso, o Silvão. O Silvão comprava livro e botava dinheiro dentro pra mandar lá pra fora pra poder pagar as paradas, mano. Era bizarro isso, era bizarro. As formas como a gente tinha pra comprar as coisas eram complicadas. Então eu acho que isso acaba forjando grandes amizades, né? E ano passado foi foda, porque a gente perdeu duas pessoas importantes pra isso. Foi o Neil que fortalecia a gente absurdamente. O nosso brother Topa, que aqui no Rio era tipo o cara que, porra, falava assim, Não, eu sou amigo do Neil. Na verdade eu conheci o Neil através do Topa. O Topa virou pra mim e falei, porra, tem um brother meu, o Neil, que é de New Jersey. Ele vai, eu não sei se era de New Jersey, era por ali. Ele vai mandar as coisas pra gente e tal, não sei o que. Cara, todo o exército de Homem que a gente montou foi através dele. Então a gente hoje passa, né? A gente também agradece a esses dois grandes amigos que ajudaram a gente a estar no Homem. Bem, pra gente poder começar, eu queria que um de vocês aí, não sei quem é o mais apto pra isso, acho que o Estevam seria o mais apto. Olha o background do Estevam, né, cara? Miniaturas recheadas, a galera deve pirar ali quando vê essa paradinha, olha só. Tem pouca miniatura aí ali, né? Mas enfim. Essa é boneco, cara. É bonequinho, né? O que vocês fazem? A gente brinca de bonequinho, né? A gente brinca de bonequinho, cara. Eu não falo, eu brinco muito disso, mas é uma verdade, cara. Eu digo que o Warhammer, a desculpa de marmanjo, é jogar com bonequinho, cara. Pra jogar com bonequinho. Então, Estevam, abre pra gente aí. O que que seria o One Hammer 40k? Cara, eu acho legal então a gente começar falando que... Até porque a gente tá falando hoje pro teu público, né? A gente tá falando pra galera... Pra galera que tá começando. Que joga board game, que quer saber um pouco mais de Warhammer 40.000. O Warhammer 40.000, cara, ele é uma experiência de jogo de tabuleiro. Ele é o que a gente chama de war game, ele é um jogo de estratégia. Só que, diferente dos jogos de estratégia clássicos que a galera do board game conhece, né? A gente pode citar, por exemplo, o Memoir 44, que é um desses jogos. Eu até brinco com o amigo nosso, eu falo que é um jogo de papel picado, né? Que as unidades no mapa, no tabuleiro, com pedacinho de papel, com cartões, com tokens, né? Eu digo que o Warhammer 40.000 e os outros games com miniaturas, eles são um passo além, né? Você sai daquela abstração do jogo de tabuleiro e você passa a ter na sua frente um campo de batalha completamente 3D, né? Você tem cenários, você tem as miniaturas, os exércitos, é tudo físico, né? E olha como eu nem de novo. Mas o que é muito legal do Warhammer 40.000 e desses outros games é o fato deles serem hobbies completos. Diferente da experiência do board game tradicional, onde a gente compra o board, chega em casa, abre ele na mesa, lê as regras e vai jogar, o Warhammer 40.000 e dos games com miniaturas, eles têm uma etapa antes de preparação, né? Você acaba tendo que montar as miniaturas, você tem que pintar as miniaturas antes de botá-las na mesa para jogar. Mas eu não posso jogar com as miniaturas sem pintar? É claro que pode, mas a gente percebe que o envolvente, o jogo fica mais legal quando você está jogando. Então se eu tivesse que resumir o Warhammer 40.000, seria isso. Ele é um Warhammer 40.000, ele é um jogo de estratégia com miniaturas e é hoje o jogo mais maneiro que tem por aí. Ele tem décadas, se eu não me engano, ele fez 30 anos outro dia e ele tem um background fantástico. Não sou suspeito para falar, cara, eu sou achonado. Você está falando aí daqui de trás das minhas miniaturas? Os exércitos aqui, eu sou apaixonado por esse jogo, eu acho o background do jogo fantástico. E ele é, inegavelmente hoje, o maior jogo de estratégia com miniaturas que existe no mercado. Agora, só para complementar um pouquinho aí em cima do que o Estevam falou, é importante ressaltar alguns pontos que acho que ficou faltando aí, Estevam. Pelo seu entusiasmo, 40k ele se passa no... ele é pseudo sci-fi, tá? Então antes que os cheetos de sci-fi venham pegar no nosso pé, ele não é um sci-fi em si, ele é mais um space fantasy ou coisa assim. E é importante ressaltar isso porque, primeiro, você sai do que é o tradicional de militária, né, de guerra, não sei o que. Você é diferente do conceito de fantasy que tem os magos, etc, etc. Esse, não, esse é o futuro onde você tem laser, espaçonave, robô, etc. Só que não é simplesmente, como o Estevam estava colocando, um jogo fechadinho que você pega e já joga dentro do... Você aproveita o hobby de tal... Eu e o Estevam, a gente é muito suspeito mesmo de falar porque o nosso barato é 40k, né? Mas você tem o colecionismo das miniaturas, você tem o hobby de pintar, você tem o hobby de jogar. Então cada um desses, as pessoas, elas se... existem pessoas que são excelentes em cada uma dessas áreas. Por exemplo, a gente conhece aí o Castelo. O cara é um cara foda de jogo, meu. Eu sou um merda, cara. Eu consigo tirar mais um do que é possível estetisticamente, cara. Eu jogo essa merda há anos e eu só perco, entendeu? Eu gosto muito da pintura, eu gosto muito do colecionismo. E um outro aspecto que eu acho que é fundamental, que transforma esse universo de 40k numa experiência muito rica, é o todo o que a gente chama de fluff. É a história, milhões e milhões de romances. Aqueles milhões é exagero, claro, mas eles têm um exército de escritores excepcionais que escrevem histórias para embelezar, enriquecer a experiência de jogar. Todo o background do jogo, né? Correto, que é fantástico, cara. E é interessante porque uma coisa vai puxando a outra. Lá atrás, eu acho que os caras vieram, acho não, tenho certeza, que os caras vieram do RPG, do conceito de criar história, não sei o quê. E aí foram botando boneco e o boneco se desenvolveu. Aí provavelmente os caras, meu, igual a gente fica falando assim, sei lá, no bar ou comendo... Meu, imagina se o bonequinho faz, não sei o quê, pipiu, não sei o quê. E aí os caras começaram a transformar isso numa mídia física, igual o Estevam colocou. E acho que aí depois disso e seguido, ou sei lá, acho que é quase que um desenvolvimento orgânico, os caras trouxeram esse recheio de história por trás, cara, que é uma das coisas que eu mais... Hoje em dia eu consumo muito... Eu tenho até um livro aqui, cara, tá na minha mão, vai, deu, hein? Foi um Zé Ruela que me deu aí. Esse é um livro de 40k. Assim, cara, é leitura obrigatória. E tem... é uma leitura obrigatória, não. Muito enriquecedora, fascinante. E acho que é o que é o... é quase um tier 6. E hoje em dia... A gente estava falando do Márcio agora há pouco. Existe um novo ângulo do hobby, cara. Esse hobby fica cada vez pior, que agora é a impressão 3D. Cara, tem que internar o Márcio, cara. O Márcio comprou duas impressoras 3D em menos de seis meses, cara. Falei, caraca, cara. Meu irmão, o Márcio me forçou a comprar uma impressora de resina. Eu também. Ele... a gente chama ele de Darth Resinos lá no livro. É, meu irmão, cara. Olha só. O cara te leva pro lago nele da força, cara. Pra quem tá vendo aí, o Márcio é o meu brother da Fiel. Que é o mesmo Márcio que joga comigo toda quinta-feira aí, que a galera conhece aqui do Rio. Cara, ele falou, não, vou comprar uma impressora 3D. Beleza, ele sempre foi entusiasta disso. Ele vai comprar uma impressora, vai botar lá no cantinho dele que ele tem na casa dele, vai imprimir umas paradinhas pra gente e a gente vai se divertir ali e tal. Cara, ele entrou numa. Caraca, tô pegando isso, tô pegando não sei o quê. Aí um outro amigo nosso comprou um bundle de um monte de arquivo 3D pra imprimir de não sei o quê, que é o Henrique. Aí ele começou a imprimir. Cara, passou 3, 4 meses a comprar uma de resina. Caraca, maluco. Só que o Márcio não vale porra nenhuma. Porque ele tá fazendo isso porque a de resina é boa pra esposa dele, pra Juliana, que é dentista, sacou? Então, ele tá botando na conta do Papa, mané. Ele, não, agora vou comprar uma. Vou comprar uma agora aqui que é boa pra Juliana. Porra nenhuma, não vale nada. Não, não, porque... Eu vou te contar o meu argumento que eu usei aqui pra casa, bicho, pra comprar impressora de resina. Falei pra mim, se fosse, falei, ó, essa impressora custa 250 dólares. Acho que se eu comprar duas caixas de Nike, vai ser mais do que isso. Com essa eu imprimo infinito. Ela olhou, baixou a cabeça e falou assim, compra essa merda. Compra essa merda. Sensacional, sensacional. Por isso que ele justifica ter... Ele mirou de impressão 3D ali em casa, Márcio. Fala, gente. Eu só quero puxar, voltando no negócio que o Marcos tava colocando ali, que nós estamos indo além. Porque o Marcos falou aí que depois do jogo vieram os livros, né? E os livros ajudaram a expandir esse... E tem muita gente que entrou no jogo por causa dos livros. E tem gente que agora, cara, vai entrar no jogo por causa das animações e do conteúdo sendo produzido em vídeo pela Game Boy. Audiovisual, audiovisual. Eu vi uma parada dessa e achei do caralho. Achei muito maravilhoso. Não, e assim, o envolvimento da galera que curte esse hobby, um hobby, é tamanho que tem no YouTube aí. Se vocês estiverem assistindo e procurarem... Depois eu vou passar pro Fabrício. Fabrício pode compartilhar com vocês. Mas se vocês procurarem aí no YouTube agora por Astartes, Astartes, vocês vão achar uma série de cinco vídeos curtinhos, feitos por um fã, que explodiu a cabeça da galera que curte esse hobby. E tá sendo salvado como a animação, como a melhor animação já feita no Warhammer 40.000, que realmente é muito foda. E a Games Workshop tá exatamente a produzir ela mesma com o seu conteúdo maior agora. Então ela vai começar a produzir animação de curta metragem, vai ter longa metragem, vai ter seriado. Fala-se, fala-se até em um produto live action de Warhammer 40.000. Ah, que amarelo. Então assim, o universo realmente explodiu agora. Tá gigante. E a galera tem que entender aqui quantos jogos você conhece que te entregam uma obra dessa. Qual o seu jogo preferido, que ele tem uma literatura absurda? O Warhammer, cara, ele tem livros a dar com pau. Tem uma cacetada que conta toda a história do universo. Então, é todo um background com várias camadas pra você poder explorar. Por isso que quando muita gente vai me perguntar sobre o Warhammer 40k, eu falo que ele, na verdade, ele é um hobby. ele não é ele não é só um um jogo. Ele não é um jogo. Ele é um hobby. Sacou? Você tem que chegar e entender que você não vai ficar somente tá? É... É jogando. Se você quer só jogar, tu vai comprar uma caixinha que já vem com tudo pronto, vai abrir a caixinha e vai jogar. Ponto. Final. É isso a parada. A sinceridade é essa. Agora, se você quer algo a mais, é o Warhammer 40k. Né? Porque tudo que a gente... Mas só bem, pessoal. Todas essas camadas desse hobby, você é muito obrigado a consumir todas elas. Sim, você precisa consumir todas elas. Sim. O hobby tem esse espaço pro cara que só quer jogar. Eu tenho um amigo de Cuiabá, mandou um abraço pra ele, a Laor, se você estiver assistindo. O Laor começou a jogar agora, eu botei ele nesse hobby, nesse vídeo. isso. E o Lance Cuiabá, ele gosta de desfazer amizade jogando. Ele tem a mesma pra te arregaçar. E o Lance Cuiabá, essa piradeira é essa. E tá perfeito. Agora, assim, o legal do Warhammer 40k é que, querendo, você pode se aprofundar cada vez mais. E pra história do Board Games, eu acho que é legal mencionar que hoje a Games Workshop, a galera já conhece a Games Workshop, porque a Games Workshop, ao longo de anos, vendeu a propriedade intelectual dela pra que outras companhias fizessem Board Games com a propriedade intelectual da GW. Um exemplo disso são os jogos da Heresia de Horus que saíram pela Fantasy Flight. É, a Fantasy Flight, na verdade, a gente foi apresentado à Fantasy Flight por causa dos produtos de Warhammer que ela vendia. Eu fui conhecer o jogo de tabuleiro lá em 2000 e pouquinho, 2002, 2004, por causa do set da Fantasy Flight que tinha conteúdo de Warhammer e que tinha as miniaturas também do Dust Tactics, que muita gente usava pra conversão de Imperial Guard, né? Ah, legal. Mas aí o que que acontece? Por isso que eu tô falando rapidinho disso. A Games Workshop percebeu, em determinado momento, que tinha muita gente ganhando muito dinheiro com a propriedade intelectual dela fosse o óbvio que ela podia fazer. então, em determinado momento, ela vai e cancela a licença da Fantasy Flight, que era a grande parceira dele, e passa ela mesma agora a produzir diversos board games com essa mesma forma que a gente tá muito acostumado. embora as miniaturas sejam miniaturas que ela produz pro Warhammer 40.000, mas ela reembala aquilo numa caixinha e te entrega uma solução pronta que você pode já começar a curtir esse universo do Warhammer 40.000 sem ter esse engajamento todo que a gente tá conversando de montar a miniatura, pintar a miniatura. Você pode comprar hoje board games ambientados no Warhammer 40.000. Sim. Sim. E a gente tá esquecendo uma outra mídia aí também, cara, que é o Down of War. Sim. Joguinho de computador, cara. Esse também trouxe bastante gente pro jogo, né? O Down of War, eu me lembro, cara, até hoje, quando saiu o primeiro teaser de gameplay do Down of War 1 lá atrás, a gente pirou no Fórum do Hammer Brasil. A gente pirou, cara. Porque pela primeira vez a gente ouviu o barulho das armas, cara. Porque a gente jogava, a gente não sabia como era o barulho de uma plasma gun, a gente não sabia como era o barulho do Laser Cannon. Negativo. Você não sabia, eu e o Estevam, a gente só sabe jogar fazendo barulho. Não, sim, a gente fazia o barulho, mas era um barulho que a gente criava. Quando veio o Down of War, o jogo eletrônico, a gente pirou, porque a gente vendo os veículos em ação, cara. Eu me lembro que o primeiro teaser tinha o Falcon Eldar, com aquele Prisma Cannon dele dando tente. Caralho, olha o barulho do Prisma Cannon. Era um desespero nosso. E era parada de fórum ainda. Não tinha nem Orkut, não tinha nem Orkut naquela parada. Era fórum e a gente colocou um videozinho lá. Eu estava hoje, quando a gente estava conversando de tarde sobre o programa de hoje, eu fui na Steam, porque eu acho que o primeiro Down of War que eu comprei e o Down of War 2, eu cheguei a colocar os códigos na Steam para manter na minha biblioteca lá, porque eu estou muito afim de voltar a jogar ele, cara. Sacou? É, não sei se funciona. Cara, na boa, eu quero é da porrada tiribomba com os miniaturas. Eu tenho, eu tinha, eu ainda tinha a caixinha aqui, mas não está mais aqui não. Eu guardei em algum lugar. Que era o Down of War 3, que foi o, o que veio com Necrons pela primeira vez, né? O que só joga de Necrons. Então eu perdi absurdamente, cara. Fala, Estevam. Teve tal também nessa versão aí. Sim, sim, sim. Os tal também. Hoje, hoje eu não sei como é que está essa parada. Eu sei que saiu um outro, saiu um Down of War 2 e tem um outro que tem até os Necrons, mas a parada custa absurdamente cara, eu nem me pontifiquei. Vocês têm jogado alguma coisa disso? Dos eletrônicos? Down of War, tem um tempo atrás, mas eu não joguei muito não. E hoje em dia tem vários joguinhos de computador também ambientados nesse universo fixo do Hammer 40. Tem joguinhos para celular, tinha um joguinho de celular que você jogava com um Knight. Os Knights são um exército relativamente recente aí na história do jogo, que são os robozões gigantes, e você jogava com ele, cara. E era um joguinho maneiraço. maneiro, maneiro. Então, o que acontece? Quando eu cheguei no Steam, que tem um amigo nosso que tem tudo, que é o nosso grande brother, Marco Zevi. Queria mandar um abraço para o Zevi, que saiu de quarentena agora, está no front, dentro do hospital, teve que ficar 15 dias em casa, porque estava com suspeita de estar contaminado, não está mais contaminado, pode voltar para as trincheiras aí, voltou a semana passada para lá. Ele tem tudo, e a gente pode voltar, nunca é bom que não vai pegar mais nada nele. É, ele é a chapa quente. Aí ele voltou agora, ele voltou agora para atender lá no hospital geral de Saracuruno, e ele que não cuida dessa parte, ele cuida da cara dos outros quando estraga, mas ele voltou para a guerra aí, então o nosso brother Zevidos aí que está sempre fortalecendo a parada. Então, ele está sempre aí, cara, ele está sempre com joguinhos eletrônicos para funcionar, e é uma parada que eu acho interessante você ter, eu pelo menos uso para matar a saudade, quando eu vejo alguma coisa dessa, eu mato, porque a gente já chegou a levantar a bola aqui de jogar eu e o João, porque o João ainda tem todos os exércitos, eu não vendi nada de Necrons, porque simplesmente não tinha, se eu vendesse, eu sabia que eu nunca mais ia jogar, o fato é isso, se eu vendesse, eu nunca mais ia jogar, então eu nunca vendi meus Necrons, eu tenho tudo, a última vez que eu abri esses Necrons foi em 2007, quando a gente teve aquele evento, foi quando a gente foi o ano que eu mudei do Brasil, exatamente, foi o nosso último encontro em São Paulo, quando teve aquele evento que a gente ia ter um distribuidor nacional, se lembra disso? Teve um stand no evento da Devir e tal, foi a última, foi a última vez que eu abri, se eu abrir minha caixa aqui onde está meu monolito, vai ser aquele, sacoia pressurizado, deve ter um vírus, uma bactéria lá dentro, que vai acabar me matando aqui, né? Mas, Sabrina, deixa eu falar uma parada, o errado nessa história é você, cara. Sim, sou eu, eu tenho toda certeza. que eu acho que o hobby nunca teve tão grande e nunca teve tão vivo no Brasil. A gente sempre fala com muita saudade, eu pelo menos tenho muita saudade, cara, dos eventos que você organizou na época de janeiro, dos eventos que o Marcos organizava na época em São Paulo, porque pra mim, né, eu também nunca esqueci a sua sacanagem, né, do brinque veio do mato, mas era verdade, mas quando eu fui nesses primeiros eventos de vocês no Rio e São Paulo, pra mim aquilo foi foda, explodiu a minha cabeça, aquela primeira vez que eu tava jogando, jogando com outras pessoas e tal, mas de lá pra cá, cara, a coisa cresceu demais sobre isso, tem muita gente jogando Warhammer 40 no Brasil, tem, a cena do Warhammer no Brasil tá gigante, tem clube de jogo hoje, eu tenho notícia, tem clube de norte a sul do país, tem clube lá em Natal, tem clube em Recife, tem clube na Bahia, tem clube no Rio de Janeiro, tem clube em São Paulo, tem clube no Paraná, tem clube no Rio Grande do Sul, tem clube... Centro-Oeste, né? Tem clube aqui em Cuiarra, no Mato Grosso, então assim, o jogo explodiu. Mesmo com as dificuldades de conseguir as peças, né? Mesmo com as dificuldades de conseguir as peças, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, sobre a questão da distribuição no Brasil, mas o grande lance é, o hobby hoje, ele vive uma era fantástica, e o jogo hoje, tem muita gente dizendo que o jogo hoje está na sua melhor versão. Hoje a gente está na oitava edição do Warhammer 40.000, e que, querendo ou não, é uma versão muito fácil para as pessoas começarem a julgar. Então, se você é da audiência do Aftermath e está nessa pegada, está querendo conhecer o jogo, o momento que conheceu o Warhammer 40.000 é agora. Por que eu digo isso? Quando a gente pensa na sétima edição, na sexta edição, nas edições anteriores, entrar no hobby era sempre muito complicado, porque você tinha um volume de informação muito grande para consumir para poder entrar no jogo. Você tinha que ler o livro de regras, que era uma chaproca, você tinha que ler o Codex, que é o livro de regras do seu exército, que também era outra chaproca, e tudo isso acabava sendo um fator de desestímulo para quem não estivesse muito interessado em conhecer o Warhammer 40.000. Isso mudou, cara. A oitava edição eu tenho aqui, está aqui, isso aqui está para ir para a sede do clube. Isso aqui hoje, olha a finura disso. Isso aqui são as regras do Warhammer 40.000. São, cara. Aqui, isso aqui vem nas caixas hoje e é muito pouco, cara. Então, assim, literalmente, você lê isso aqui em uma hora e você pode começar a jogar, cara. Então, assim, está fácil de jogar. hoje em dia o lance da gente ter os clubes no Brasil facilita muito. Se a gente lembrar lá atrás como que era na época do Warhammer Brasil, a gente tinha um fórum na internet com uma galera espalhada no Brasil inteiro e a gente se virava para se reunir, para trocar ideia e tudo mais. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia um cara de São Paulo, alguém aqui que fala assim pô, eu queria conhecer o Warhammer com 40 mil. Ele pode ir num Open Day do clube populista de Wargames, do CPD. Ele pode ir num Open Day lá da Dragons Cave, que é um clube que fica na Zona Leste de São Paulo. Ele pode ir, acho que é na Game Vault, eu acho que na Omniverse, que é a loja lá da Devir, e conhecer que a galera tem os grupos de jogadores residentes nessas lojas. Então, tá muito fácil. É muito fácil. A última vez que eu fui para São Paulo, que eu fui na última vez não, né? Já fui várias vezes para São Paulo desde aquela vez. Mas que a gente se encontrou em São Paulo, que eu fui no CPW e eu fiquei maduro, cara. Foi a véspera de um Diversão Offline, se não me engano, foi o Diversão Offline em São Paulo do ano passado. Estava eu e o Estevam lá, né? Na verdade, foi o primeiro, foi há dois anos atrás isso. Foi o primeiro Diversão Offline. Tem uma reunião no Instagram, do The Painting Frog. Isso, isso. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Ali no Largo da Batata, né? No Largo da Batata, é isso aí. Um espaço maneiríssimo e agora eles se mudaram, né, cara? Então, isso é muito bom, ter essa organização de clube mesmo, com associados, com a galera que mantém a coisa funcionando para trazer. Porque o que a gente fazia antigamente era no braço, cara. Eu passo em frente ao Sesc Tijuca, eu me lembro de eu subindo as escadas do Sesc Tijuca com o Tapume nas costas, cara. Com o Tapume nas costas para poder fazer. Eu e o João, eu e o João, o ZV, cara, até hoje eu não me esqueço, o ZV, ele tinha aquele Celtinha dele, mano, quatro portas. A gente colocou 20 Tapumes, mano, lá em cima do Celtinha dele. Quando a gente chegou... Eu fui lá na Redfold buscar a mesa. Não, mas isso foi nos últimos, você foi mesmo. Porque a gente fez um esquema de descer pela fachada, foi maneiríssimo, foi sensacional. Nesse já tinha Kombi, eu já alugava uma Kombi de frete para mandar as paradas. Isso aí já foi a mamata. No início, quando a gente saiu da casa do João, lá do prédio do João que a gente fazia os eventos lá, que foram os primeiros que tiveram, quando a gente foi para o Sesc Tijuca, cara, os dois primeiros eventos, a gente botou as 20 meses em cima do Saltinha do ZV, afundou o teto do carro do ZV. Quando a gente tirou, começou a tirar os tapumes lá de cima do ZV. Caralho, mano, afundou o meu teto. Tranquilo, isso sai no martelinho de ouro o modelo ZV. Você sai no martelinho de ouro. Isso é o episódio. Bota o desdutor, puxa que o bagulho sai, né, rapaz? Eu não tenho mistério. Mas foi um perrengue. Foi um perrengue que a gente passava. Então hoje você tem essa organização, cada Open Day que eu vejo o CPW fazendo, eu acho sensacional. Porque é uma maneira que você tem de não falar que é só um grupinho de privilegiados ali que jogam, para poder mostrar para a galera e falar assim, rapaziada, olha só, tem uma paradinha aqui, esse joguinho bacanudo aqui, que é um hobby, que você só pode jogar e tal, e vem experimentar. O que me fascina e que sempre me fascinou e me mantém jogando no Hammer para o Atacar é toda essa história, é eu poder ter uma, eu tenho uma ligação com os Necrons. Teoricamente, eu fui o primeiro cara na América Latina a jogar de Necrons. Porque o Elfo tinha, eu duvido que alguém em outro país da América Latina jogou de Necrons como eu joguei. Porque o Elfo, o Daniel Werneck, vulgo Elfo, também tem jogado o bordeiro com a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem encontrado, inclusive o João trocou uma ideia com ele, a gente está pensando em se encontrar, Mafia, reborn aí, e a gente estava, ele mostrou para mim a White Dwarf, a revista do Hammer, e falou, pô, saiu esse exército novo aqui que ninguém tem, mas tem as miniaturas dele aqui no Rio de Janeiro, você quer? Eu, porra, na hora, eu quero jogar com o diferentão. Todo mundo tinha Blood Angels, tinha os Blood Angels do Lustosa, os Space Rolfs do João. Aí eu falei, cara, eu não vou jogar com o mesmo exército de todo mundo, que era uma parada diferente. Então, eu gosto absurdamente disso. Eu acho muito maneiro falar assim, cara, que eu tenho um brinquedo que tem 21 anos. Eu tenho um exército que eu estou com ele há 21 anos, sabe qual é? de que se você pegar, abrir a sua caixa e ela fazer e você pegar o livro de regras mais recente, você vai jogar com as mesmas miniaturas de 20 anos atrás, cara. Isso é algo que para mim é fantástico também nesse hobby. É claro que é uma empresa, é claro que ela vai com bonequinhos novos, quer que você compre bonequinhos novos, mas você continua podendo jogar com o mesmo exército de 20 anos atrás, mais caro. Então, assim, porque, Yari, eu peço licença novamente para falar com a tua audiência. Eu não costumo dourar a pílula, cara. Se você está aqui, no mínimo, você joga board game. Então, você já é um iniciado nesse lance de gastar dinheiro que você não tem para comprar uma parada que você não precisa, mas que você curte. É isso que é o lance. E o Warhammer, ele não é um hobby, barato. É a verdade. Você tem que importar tudo, seja através de um importador que traz isso para o Brasil e distribui aqui, como a gente já teve, hoje não tem, mas a gente já teve esse cenário. Ou comprando lá fora. Ou você tem que importar. Não tem jeito. Não é um hobby barato, não é um hobby que você... Diferente, por exemplo, lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra, o molequinho pequenininho vai chegar e falar para a mãe dele, mãe, me leva na loja do Warhammer e ela leva-me lá e compra lá a primeira caixa dele e ele vai trazer os bonequinhos. Aqui, infelizmente, a gente não tem esse cenário ainda, porque é um hobby ainda muito caro. dinheiro, mas uma vez que você faz o investimento e você não precisa fazer ele numa paulada só, é como uma coleção de board game, cara. Você começa com um, você vai comprando, você vai adquirindo novos jogos, como você vai adquirindo novos netos. Você vai formando a sua coleção, só que depois que você fez o seu exército, você não precisa trocar ele inteirinho no ano que vem para jogar para uma cineedição ou para jogar competitivamente no ano que vem. Ele continua valendo, sabe? Então, eu acho que o investimento no Warhammer, ele é um investimento que perdura, né? Ele vira aí um commodity para longo tempo. O ZV até hoje tem o mesmo exército, que era da primeira edição, ou seja, já estamos os oito versões na frente, as miniaturas do ZV são da primeira edição e ele pode jogar sem problema nenhum. Fala aí, Marcos. Deathwing preto e dourado do... Preto e dourado. Spray preto e dry brush dourado na ombreira que ele fazia. Inclusive, você consegue ainda vender o seu antigo por algum valor, cara. Ele ainda tem um valor venal, não é o mesmo que você comprou, não é significativo, mas você consegue aproveitar mesmo. Fazer essa troca, jogar um pouco para lá, pegar para cá, reporçar o seu exército, comprar um novo, bem maneiro. Aqui no Rio, a gente tem voltado, até para a gente já até falou sobre essa noção do cenário, mas para reforçar para o pessoal que é do Rio de Janeiro. Na Game of Boards e na Estante 42, tem um dia, que acho que é quarta-feira, que é o dia fixo do Wargame, que a galera se encontra para jogar Wargame lá. E é onde eu estou querendo jogar com o João as quartas-feiras lá na Estante 42 e trazer meus negros de volta. O filho do João, os filhos do João, o Caio e o Olívio, fizeram aniversário na sexta-feira antes da gente entrar na quarentena. A quarentena foi decretada no domingo ou na segunda-feira depois. Na sexta, foi o aniversário do filho do João. E o João ia viajar no sábado para a Inglaterra a trabalho. E a gente ia comprar coisas novas de Homer 40K, de Necrons. Eu já estava vendo com ele para comprar as pecinhas de Necrons que eu não tenho, que são as novas que saíram. Sacou? Mas, Estevam, você... Esse clara vai grá-do-ri, tem esse cenário que a gente está criando. E no Instagram do Aftermath, eu aviso, já que a Estante 42 e a Game of the Board são patrocinadoras do canal. E o que você mostrou, mostrou aí o livro de regras do Homer Comentário a cada novo. Como é que está o codex de cada facção? Ainda tem o livro individual? Está todo mundo junto? Como é que está isso? Os livros continuam existindo, tá? O que eu mostro da facilidade de iniciar nessa edição é que você tinha antes um livro grosso de regras. Esse livro grosso continua existindo, só que a parte de regras dele ficou bem pequena, bem enxuta. E o jogo vai evoluindo os faques que saem anualmente e vão fazendo a sintonia fina do jogo. Mas a gente continua a ter os livros de regras, a gente continua a ter os codexes, que são livros aí, já são as chaproquinhas, mas eles são... Como é que eu vou explicar? É um guia do exército que você escolheu. Ele vem ali com as informações de pontuação, os tipos das unidades e um pouquinho de história. O Marcos pode falar mais até. Não, até porque uma coisa que ficou interessante nessa edição nova é que eles equalizaram os tipos de regras que tem. Então, sei lá, vamos supor, você tem uma regra chamada Feel No Pain. No exército de Blood Angels vai chamar Feel No Pain, mas no outro exército que é de Dark Elves, por exemplo, tem o mesmo tipo de regra, tem um outro nome, mas a funcionalidade é a mesma. O que isso eu acho que facilitou muito nessa edição se comparado com as anteriores. As anteriores, cada exército tinha a sua regra individual, mas era tão individual que só o cara que jogava com aquele exército conseguia entender aquela regra. E aí era sempre complicado. Então agora eles fizeram uma... Eles facilitaram... Indexaram, né? É, tem gente que acha que ficou pior, mas o ponto é, facilitou muito você poder jogar porque é fácil de entender. Agora você tem uma universalização da regra que permite você não necessariamente saber tudo sobre o exército do cara e poder jogar de uma maneira suficientemente competitiva, entendeu? Isso é bom, isso é bom porque facilita o entendimento. Você tinha um exército que tinha um nome, aí é quase parecido com essa regra, mas não é. É uma outra modificação. Isso era impossível no cenário que a gente tinha, sei lá, com sete exércitos diferentes. Como é que tu vai entender a regra de todo mundo? Não tem como. A gente tem o nosso brother Tocha que era o cara que engolia as regras pra poder clarificar isso em eventos e tal. Mas era uma parada que era cavalar porque como é que a gente adapta isso? E isso é uma parada que assusta. Então o cara vai falar porra, eu tenho que fazer uma pós-graduação pra poder entender. No jogo de tabuleiro que não me enrola muito isso. Os jogos mais pesados, os jogos que exigem mais, eles são jogos que são acabados deixando de lado. Porque o cara, tem gente que iria pra mim e fala, pô, esse jogo aí é como se fosse trabalho pra mim. Porque o cara acha, o que ele fala, pô, esse jogo parece que eu tô trabalhando, cara. Pô, tem um jogo que eu gosto bastante dele que é chamado Food Chain Magnet. E você tem que montar uma cadeia de fast food. Cada um tem a sua marca. aí você começa cada um com uma lojinha dentro de um mapa. Esse mapa é a cidade que você tem que atender. Então você vai desde a contratação de funcionário até a produção dos produtos que você vai vender, que no jogo ainda tem que ser só hambúrguer, pizza e bebida. Refrigerante, limonada e cerveja. Você tem que produzir isso, depois fazer a logística disso e o marketing disso. literalmente esse jogo ele veio de uma pós-graduação que alguém fez, cara. Isso é a pós-graduação de alguém. Cara, é um puta jogo, mas é uma parada que eu jogo assim uma vez por ano. Porque quando eu jogo é como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação de gerenciamento de empresa em algum lugar, cara. Porque tu tem que pensar, tu tem um limite. O que é foda nesse jogo é o seguinte, eu não tenho como sair contratando e colocando pra trabalhar. De acordo com o tamanho da sua empresa, não adianta você contratar um monte de gente porque você não tem espaço pra botar pra trabalhar. Então você tem que saber alocar qual que eu vou contratar, o que eu vou botar. Cara, é trabalho. É trabalho. Tem jogos mais leves. O Warhammer nunca vai ser isso. Não, não é. O Warhammer é o contrário. O Warhammer ele te entrega um produto visual. Caraca, eu fiquei, sei lá, três dias pintando. Porra, mas olha o que eu fiz. Olha o resultado. Eu falo isso muito de jogo de tabuleiro. O que ele te entrega? Por exemplo, eu joguei, eu não pinto. Vamos supor que eu não pinto. eu só jogo. Compro a miniatura, monto ela e vou jogar. Porque, porra, montar tu tem que montar. Tu não tem como jogar. Ou tu bota uma Big Coke na mesa lá como amigos nossos já fizeram isso aí. Fala, chega o meu Drop Pod. Eu botava uma Big Coke no meio da mesa. Sacou? E o cara tu vai ter que montar. Mas no final ele te entrega um resultado. Ou você perde. Ele te entrega um resultado visual. Porra, olha como ficou a mesa depois do porradeiro. Morreu o cara ali, morreu o cara lá. Eu matei o cara não sei aonde e tal. Não sei o que. Ele te entrega uma coisa que você se sente recompensado. Muita gente, você faz alguma coisa pra ter uma recompensa no final. Independente se você ganhou ou não, você quer ter essa recompensa. Sacou? Então o Orrã ele te entrega isso. Quando a gente teve que começar a fazer os torneios e fazer regra de pintura, foi justamente por causa disso. Porque a gente queria um torneio que a gente tirasse foto e tivesse todas as mesas iradamente pintadas. Né? Né? E porra, vocês... É o unanimimento dos três aqui. É, isso é unânime. Isso tem que acontecer. A gente tem uma... A gente tem uma... 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 Uma preocupação de explicar pras pessoas que... Eu não sei o quanto isso assusta, mas também acho que a gente não pode mentir. Mas só, Vinícius, olha só. Deixa eu colocar duas coisas. A primeira coisa que eu queria pontuar, então, de novo, eu tenho essa preocupação de falar com a tua audiência pro cara que pode se interessar. O aconselho que eu sempre dou, tá? Compre o exército, tá afim de começar a jogar Warhammer 40.000? Dá uma lida e compre o exército que você achou mais bonito, que você achou mais legal. E maior apelo visual, exato. Porque as regras vão mudar, cara. Eu tô na oitava edição, mas eu jogo desde a terceira. se eu tivesse comprando exército por quão poderoso ele era na quarta edição, na quinta edição eu me ferrei. Aí na sexta pode ser que ele volte a ficar bom, na sétima ele vai ficar ruim. Então, assim, se você fizer uma escolha e que tem gente que faz, baseado só em quão bem um exército, uma lista se dá no campo de batalha, as chances de você se frustrar no correr da sua história no rock são maiores. Eu acho que se você escolhe um exército que você se identifica com os personagens, que você acha bonito na mesa, eu acho que você tem mais chances de ser feliz no rock. Uma outra coisa que eu queria dizer é isso que a gente tá falando, cara, é uma máxima. Esse jogo se vende pela beleza do que tá em cima da mesa, cara. A gente tá falando de torneio, talvez a tua audiência ainda me conhece, mas já tem algum tempo que eu organizo aqui em Cuiabá o Rumble in the Jungle, que é um torneio de Warhammer 40 que rola em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele é um torneio anual e ele já teve cinco edições. Esse ano a gente teria a sexta, mas eu não sei como vai ficar com relação ao estado de coisas por conta da pandemia. É bem possível que ele seja cancelado, mas se tudo der certo, ano que vem ele... E assim, é incrível como ele deu frutos no ano passado e no ano anterior e no outro ano. Porque toda vez que eu faço o evento, vem gente conhecer, cara. Vem amigos dos meus amigos que já jogam, vem amigos meus que querem conhecer. e aí o cara fica ali e eu estava, putz, hoje eu estava dando uma olhada no blog e estava revendo as fotos do evento do ano passado. E em uma das fotos está assim, acho que é o Babu jogando com alguém e do lado do Babu tem o Grote, que é um amigo nosso aqui de Cuiabá. O Grote joga com a gente, que a gente tem o clube, né? O clube é o clube Cuiabá, a banda de War Games e Board Games, o CCWB. E a gente jogava Board Games juntos. E o Grote veio prestigiar o evento, veio conhecer. o Grote antes de sair do evento, ele já tinha comprado uma caixa para começar a jogar Warhammer. Maneiro. É isso. O jogo se vende visualmente, cara. Então se você puder assistir um jogo, vai. É legal. Que é a... Isso que você falou, cara, foi cirúrgico. Porque ninguém, eu não conheço ninguém que comprou o exército por ser overpower que continua. Ninguém. Todos vão embora. Porque o maluco está ali para ganhar. Para comprar o exército overpower e ganhar. João jogava o Space Wolf que era impossível de ganhar dessa porra. Hoje em dia é o pior Army que tem. Hoje em dia é uma porrada e o João tem Space Wolf para cacete na casa dele ainda. Ainda tem esses Star Wars Battles da Ingrid que é a esposa dele que chegou a montar também. Está tudo no cantinho lá quando vai na casa dele está lá no armáriozinho as miniaturas dela também. Porque ela chegou a montar o exército dela. então se você está com essa mentalidade do powerplay talvez você vá quebrar a cara. Por isso que eu volto a reforçar é um hobby é uma praça para você curtir para você jogar para você experimentar ter uma experiência lúdica absurda. A gente aqui no Rio fala muito de um brother nosso porque tem muita gente que eu jogo jogo de tabuleiro hoje que jogou o Hammer muito tempo lá atrás também da primeira edição que trouxe as primeiras peças para o Brasil. Aí tinha um brother nosso que eu jogava aqui que eu esqueci o nome dele agora cara o Chamu que é um cara que organiza eventos de jogo de tabuleiro aqui no Rio de Janeiro sabe o nome dele mas eu me esqueci agora o cara ele tinha um histórico de todo o exército dele ele anotava o que cada quantas vezes o cara morreu porque Antônio é o Antônio isso Antônio é alguma coisa que eu esqueci ai caraca é o Antônio se lembra o Antônio um barbudão ele fazia kendo uma parada dessa e ele Antônio dava o que o boneco dele fazia na batalha cara isso ele tinha um histórico de todos os bonecos dele porque no Warhammer quando ele acaba você não morre você morre e depois ele busca a tua essência você acaba voltando ou você volta como um dreadnought por aí vai então ele fazia o histórico do cara quantas batalhas o cara lutou quantas vezes ele morreu quando ele acendeu pra virar lá o guerreiro cara era sensacional o cara vivia e contava a história do cara ele tem um livrinho ele tem um bloquinho que ele anotava que conta a história do exército dele então se você quiser chegar nesse nível você pode chegar nesse nível também o exército dele cara eu lembro o nome do exército dele é o J-Tai é J-Tai é uma parada dessa ele criou um capítulo próprio dos Space Marines pra ele e ele se dedicava absurdamente a isso então é uma experiência lúdica completamente diferente do que você já viveu você vai jogar um jogo de tabuleiro você vai viver ali durante uma hora duas horas um empreendedor um empreendedor em Marte você vai viver ali duas horinhas um guerreiro samurai que quer conquistar o Japão no Warhammer cada vez que você for pra mesa vai ser uma experiência diferente vai ser uma história a gente tem a gente tem que fazer um programa só pra gente contar a história porque a gente tem história pra cacete história da Getlingan do amigo nosso que sai atirando aí pra pegar qualquer parada história do bombeiro marreta bombeiro marreta sacou? a gente tem muita história cara porque o jogo te proporciona isso né o jogo caraca chegou um comentário aqui e o bot acabou de banir o cara o Mortis mandou bando de viada aí foi banido o bot mandou o Mortis eu vou permitir eu vou permitir só pra ele tomar um outro bloco eu vou fazer um berchinha aqui então fala você falou do Dependent Frog não são o Dependent Frog é o meu blog e caraca ficou magoadinho não não peraí o blog é o chumbo plástico tinta e pincel nós dois a gente sempre escreveu sobre o hobby mas a gente teve por um tempo um projeto como que foi o Papo de Mesa Podcast o Papo de Mesa Podcast isso aí se a galera procurar por aí ainda há e tem os episódios guardados lá e a gente tem um episódio sobre o Warhammer 40.000 que se a galera quiser ouvir eu acho que tem sim tá no iTunes ainda acho que tá no ainda tem no deve ter no iTunes deve ter né tem sim mas enfim a gente é um novo passo foi como você falou no início o cara que quiser entrar nisso Warhammer é um novo passo que você vai dar é uma nova entrada que você vai dar é uma entrada completamente diferente do que você já experimentou é isso pô você viu eu sempre curti escrever sobre o hobby até porque como já falei aqui quando a gente começou a interagir a galera tava pulverizada no Brasil inteiro e eu praticamente sozinho aqui em Cuiabá e na verdade eu ainda morava naquela época no interior de Cuiabá naquele lugar lá né Marcão onde ele matava a janta ele atropelava a janta então pra mim o Robert era uma experiência muito solitária eu passei a escrever por isso então tinha um monte de gente que consumiu os meus textos por outro lado tem um monte de gente que gostava consumir o podcast que falava que gostava de ficar ouvindo a gente falando bobagem enquanto pintava você pode consumir vídeo você pode vir assistir N canais que tem sobre esse fórum você pode putz cara você pode entrar pelo lance dos livros tem uma galera aqui no Brasil que traduz o pessoal do Legionários Legionários eles traduzem textos do inglês para o português para você consumir isso em português porque isso é uma coisa que a gente ainda não mencionou existe o fator da língua esse material ele é publicado originalmente em inglês dependência de idioma total mas não tem para o português beleza obrigado Morte por ter clicado no coraçãozinho para seguir o canal é cara então isso pode ser uma barreira inicial o lance da língua porque muita gente entrou para o jogo de tabuleiro obrigado agora o cara está participando do programa só agora clicou no coraçãozinho o mercado de um tabuleiro ele bombou muito de 5 anos para cá com a criação de várias editoras com a tradução de vários jogos lançamento de vários jogos em português sacou? então a língua pode ser um bloqueio inicial se eu não me engano em português de Portugal tem o Hammer não tem? em português de Portugal não mas não tem mais morreu na oitava edição não saiu em português entendeu? então pode ser um diferencial pode ser uma parada que possa dificultar o acesso mas enfim galera às vezes ter um bom prazer não é tão fácil assim você tem que dar uma corridinha atrás para ver qual é beleza? fala Marcão não ia falar se a gente fosse começar hoje se alguém fosse perguntar para mim meu como é que eu faço para começar esse hobby? o que seria a recomendação aí Estevam? como você vê isso daí hoje? cara eu acho que no mínimo o cara tem que dar uma lida para sair bocadinho como a gente já falou que hoje é um hobby caro então assim eu acho que hoje existem alguns sites que o cara pode ir um dos sites é o Warhammer que a GW ela tinha uma presença muito ruim na internet e ao longo dos últimos anos isso foi mudando ela passou a interagir com essa galera mais jovem então hoje tem muito conteúdo em vídeo eles tem canal no YouTube depois a gente coloca o link em algum lugar eu não sei se você quiser para o YouTube o Fabrício pode colocar o link que é o Warhammer Community é um site da Games Workshop onde ela vai publicando coisas e acho que ali é o ponto de parceria inicial porque ali o cara vai poder sobre o universo do Warhammer 40 e vai poder se situar com relação com o que tem se ele for seguir o meu conselho ele já vai escolher o Arne que ele achou mais bonito nessa e aí dali para frente é o tortuoso caminho de comprar as coisas e tem uma pontuação boa que eu acho que vale para começar que a gente eu ainda acho que vale a recomendação é começar com 500 pontos pensar em 500 pontos normalmente é duas tropas um comandante uma coisa assim isso sempre funciona para você ter um kickstart aí do hobby se fosse falar de Space Marines a gente está falando de 10 20 sei lá 21 miniaturas e o Team Kill não tem o Team Kill é que o Team isso aí como é que está essa parada o Márcio o Márcio Chamas comprou essas regras a gente ainda não jogou mas eu acho que o Team Kill é um jogo Fabrício ele é um conjunto de regras variantes que você pode jogar ele é a mesma coisa ele também é um jogo de estratégia de minhas só que enquanto que o Warhammer 40.000 oferece as batalhas em escala de exército grande o Kill Team são batalhas de times de especial o 40k é squad based e o Team Kill o Kill Team ele é ele é é player é escarabuça é Skims que a gente chama é pessoa com menos peças ali e tal que também dá para o cara começar isso aí o cara vai comprar 4, 5 peças 4, 5 pecinhas tu compra já dá para jogar são as minhas do Warhammer 40.000 é você não está comprando o outro é do mesmo universo só que ao invés de usar no maior você usa no menorzinho ali é é um jogo especialista né que eles falam bem e vou te contar sobre isso essa aí foi uma birra raça minha com o Medium quando saiu o Medium cara porque eu já tinha aqui ó aqui são elas eu tinha miniaturas do Imperial Assault aí eu falei putz vai ser Medium eu falei caralho vou jogar com as minhas minhas do Imperial Assault chegou lá a escala era diferente isso isso é um papo a gente pode até fazer um programa depois sobre isso porque a Fantasy Flight eu acho que ela também deu muito mal nessa parada ela lançar o Legion numa escala diferente do Imperial Assault você ter miniaturas do mesmo universo iguais com escalas diferentes não fazia nada se eles pudessem se retroalimentar seria sensacional cara né porra você e o Legion morre o Legion hoje ele morre no cenário brasileiro no gringo também eu acho que vão parar de produzir porque fica inviável o cara que é um fã que quer jogar tudo como é que o cara faz? como é que o maluco vai em todas as paradas? não vai cara não tem como não tem como eu tenho uma eu tenho uma parada com relação a isso que eu acho que eu sou um puta fã de Star Wars sou um puta fã de jogo de miniatura mas acho que esses dois pra mim juntos não funcionou não te comprou né? não não comprou brother sei qual é sei qual é é bem complicado eu cheguei a participar conversar com o pessoal da Galápagos antes do Legion eu vim pro Brasil porque eles tinham muito eles estavam muito preocupados com esse lance de hobby né e eu tive eu expliquei pra eles como é que a gente fez pra forçar a galera pintar os exércitos a gente começou a fazer regra que pra ser o campeão geral você tinha que ter o exército pintado você podia ganhar o de melhor general sem pintar o exército mas pra ser o campeão geral tinha que ter o exército pintado e a gente conseguia fazer essa navegação aí né de informação o formato existe até hoje Fabrício até hoje é o prêmio Rumble a gente pegou esse formato muito da gringa né do que era usado lá no nos eventos do Games Day né da GW a gente pegou isso pra poder falar meu irmão pinta porque a gente quer isso pintado né porque tinha cara os powerplay até hoje aqui viu cara o powerplay ele comprava um exército diferente por ano de acordo com o codex que ia atualizando os chapter approved aí tem cara que ficou milionário no Rio de Janeiro milionário não mas ganhou uma grana absurda porque pintava o exército e os caras ainda me xingam né esse cara me xingou me xingou né mas é o cara que ficou com grana porque a gente fazia evento que tinha que ter exército pintado e todo mundo pagava o cara pra pintar mas a gente tinha um evento pintado pelo menos a gente tinha isso a gente tinha um evento com todas as miniaturas pintadas com fotos iradas meu áudio tá meio baixo cara porque eu devo ter me afastado foi mal morte não tá bom o morte falou que tá meio bato tá ficando surdo hein meu pai é bicho tá tomando remédio aí de deixar surdo aí ele botou Estevam usa brocha show de boa ele sempre assim né o brother é um morte se larga a cachaça vai dormir é cara ele esculacha a parada mas enfim pra gente poder chegar aqui na reta final do programa pra gente poder encerrar aqui esse papo maneiro pra cacete esclarecedor pra muita gente é o hobby é caro mas Marcos tu já vive essa realidade de fora do Brasil há 13 anos né lá fora ele é enxergado como caro também ou não cara ele ele não é considerado um hobby barato mas eu acho que a audiência consome sem nenhum problema ele não tem essa é uma pergunta bem complexa tá Fabrício porque até a realidade socioeconômica de um país pra outro tanto na Suíça quanto aqui é outra aqui é bem acessível bem fácil etc mas também o o o o orçamento do indivíduo aqui é mais fácil de acomodar esse tipo de hobby do que do Brasil entendeu então assim tem hobbies mais baratos sem dúvida alguma ainda assim se você eu morava perto da miniature market lá em St. Louis tá então miniature market se você for pensar no universo de gente da sua audiência do aftermatch que são pessoas que consomem esse tipo de hobby eu diria pra você que o espaço em loja dedicado pra 40k eu acho que gira entre 10 15% do espaço em loja o o o público que frequenta eu não acho que chega a dar 5% meu irmão então assim tinha um dia que era terça-feira que a gente vinha jogar e aí assim tinha o espaço de jogo a gente ficava com um quadrante do espaço de jogo o resto era Magic e mais umas outras paradas Magic é crack né é gafanhoto tem bagulho então então assim ainda assim eu acho que em termos de acessibilidade ele é mais acessível aqui sem dúvida alguma mas em termos de popularidade etc eu acho que ele ainda engajamento eu acho que ele ainda tem os seus tem suas peculiaridades cara entendi claro quando eu fui pra Las Vegas em 2012 eu fui na loja comprar lá a Little Shop e o cara ele tinha uma marca muito boa em Las Vegas porque ele era veterano de guerra ele foi sargento na Guerra do Golf então ele tinha descontos insumos do governo pra ter a loja lá então a parada chegou num nível que ele tinha muito Flame of War e muito Warhammer 40k mas eu fui pra comprar jogo de tabuleiro quando eu vi os Necrons aí foda né usando o meu inglês penitenciário pra falar pro cara que eu tinha um exército de Necrons há muitos anos pra jogar ele ficou maluco porque ele não conseguia imaginar que é uma coisa que sempre aconteceu com a gente ele não conseguia imaginar um cara do Brasil do Rio de Janeiro que ele tem uma imagem do Rio de Janeiro que tá na cabeça dele que o gringo tem jogando um Hammer com a tacata que foi a mesma resposta que eu recebi do pessoal da Games Workshop quando a gente organizou o torneio pela primeira vez e mandou as fotos pra ele eu nem pedi nada não pedi prêmio não pedi nada eu só mandei as fotos tiradas na minha Mavica que eu tinha uma Mavica com um chipzinho de 256 megas era top na época eu tirava muita onda naquela época por causa disso e mandei as fotos pro cara ele virou e falou cara o que vocês estão fazendo jogando o Hammer no Brasil ainda mais no Rio de Janeiro aí eu comecei a mandar foto pro cara de miniatura na praia levava as miniaturas na praia na floresta na floresta da Tijuca naquela época eu era mega fitness eu caminhava nas paineiras lá na floresta da Tijuca direto aí uma vez eu levei meus negros botei com Cristo Redentor de fundo tirei foto e mandei pra ele tô levando os negros pra passear e tal os caras ficavam malucos eles achavam assim cara como que esses caras tá lá no Brasil tão jogando então em Las Vegas aconteceu isso o cara o cara ficou assim caraca vocês realmente vocês jogam eu falei pro jogo aí eu entrei na época eu tinha umas fotos guardadas acho que eu cheguei a botar no Instagram pessoal há muitos anos atrás e mostrei pra ele porra verdade mas obviamente eu não comprei nada naquela viagem eu só trouxe o jogo de tabuleiro foi a minha primeira viagem assim que eu comprei muito jogo de tabuleiro sacou então a gente tem a gente também tem que entender que muita gente entra quer entrar porque quer ter uma garantia do que o hobby vai acontecer o cara que entrou no Star Wars Legion quebrou a cara porque o cenário morreu o jogo não morreu se você comprou o jogo e tem amigo pra jogar você vai jogar o jogo pra sempre mas o cara que comprou imaginando um cenário de evento de competição esse cara quebrou a cara aquela hype de acontecer sempre o problema é comprar o jogo acreditando só nesse cenário de competição oficial promovido por uma empresa talvez seja um grande diferencial do Warhammer 40 porque a gente nunca teve isso aqui isso nunca existiu a galera que joga o hobby que sempre foi fomentado pela galera que joga é cara e eu tomei algumas pedradas quando foi anunciado que o Legion é separado de se chegar nas lojas você tinha que fazer com demanda e tal eu virei e falei cara qual o problema se você já tem e você quer jogar joga com seus amigos aí cara não é porque o jogo acabou é que nem o cara que não joga mais a D&D a D&D segunda edição década de 90 eu tenho que jogar meu irmão o jogo não tem validade não o jogo tá lá tu pode pegar o D&D e jogar a D&D com a regra do D&D segunda edição ninguém vai te proibir você vai começar a jogar a D&D aí cara calcula teu taco quando calcular o taco vai vir uma luz vai te abduzir tu vai ser proibido de jogar RPG não cara a polícia da edição atual é a polícia o fiscal do RPG o cara tá jogando a D&D do Minority Report é cara vai apitar em algum lugar esse cara tá jogando tá jogando com taco ainda vamos lá ver o que ele é porra tá maluco então galera não tem dessa parada o cenário morreu não vai ter eventos você não vai poder ser campeão mundial e tirar onda por causa disso mas o jogo não morre o Mortis colocou aqui no comentário no chat Fantasy cara sinto muito um jogo que acabou e virou de graça não é um jogo bom então eu só lá cara quando saiu a notícia que o Fantasy ia virar gratuito cara eu falei se essa notícia fosse uns 15 anos atrás ia ter morte porque a gente se zoava o dia inteiro o Warhammer 40k contra o Warhammer Fantasy que o Warhammer Fantasy é a vertente de fantasia medieval com elfos e tal não sei o que a gente brigava se zoava falava que o Fantasy ficava na cozinha do evento era sensacional eu vou falar um bagulho pra você eu já falei já no começo do programa que eu jogo mal pra caralho essa merda de 40k a época que eu comecei a jogar Fantasy eu ganhei pra caralho eu fui campeão lá em São Paulo tinha alguma coisa errada com o jogo né mas enfim é muito bom você conhecer esse universo você poder entrar nesse ambiente lúdico a gente tá falando muito hoje de viver em ambientes lúdicos os jogos te vendem isso eu quando era criança mesmo jogando War eu me sentia um cara que era o Warmaster que tinha que movimentar as tropas e o caralho era uma merda o jogo? era mas cara você entrava no mundinho o RPG foi o supra-sumo disso nós aqui fomos do RPG quando a gente tinha um personagem que a gente podia evoluir isso foi sensacional cara isso foi sensacional então é mais uma opção maneira mas fala aí eu acho que é isso cara eu acho que qualquer um desses jogos seja o RPG seja o Warhammer 40.000 seja o Board Game ele te vê de uma experiência ele te vê de um entretenimento se você sentou com seus amigos divertido é isso não conta cara é isso Marcão eu ainda moro no mesmo apartamento a varanda tá aqui te esperando pra pegar um ventinho no meia no meia porra tá de bobeiro no meia no bobeia cara a parada mais maneira dos eventos era o after sacou? cara flashback agora foi foda aquela sacadinha que ela fez lá teve uma vez que a gente não queria sair pra lugar nenhum a volta pra casa do Fabrício vão ficar na varanda lá a gente comprou as bebidinhas comidinhas e ficou aqui na varanda maluco caraca tranquilaço foi a noite inteira e agora o Zé Vê é meu vizinho o Zé Vê antigamente morava na Tijuca o Zé Vê morava na mesma roca que eu morava a 20 metros 30 metros de mim aqui sacou? e eu vejo mais ele quando ele morava na Tijuca do que quando ele morava aqui do meu lado só pra você ter noção mas enfim mas enfim mas então isso aí isso aí essas memórias compartilhadas que a gente tem que vem do Warhammer 40.000 é a prova do que eu acabei de dizer cara esses jogos estão vendendo pra gente experiências cara estão trupiciando que a gente né que você falou algumas vezes como o board game hoje é uma revolução e eu acho que você tá acertindo o que você disse ele já é um fato consolidado e o que ele vende é isso cara é tirar a gente do ambiente alto que estava e botar a gente de novo na mesa com os amigos pra papiar e no final das contas ninguém vai lembrar quem ganhou ou quem perdeu ninguém vai lembrar do Fabrício da vez que o Mortis que tá acompanhando aí quis comer a tartaruga isso o Mortis a menos que você esteja jogando o Battlestar Galactica isso aí o Mortis ele quis comer a tartaruga do restaurante chinês em São Paulo eles vão lá paraíso e uma outra parada Bruno Avena Cabas cara eu pensei no Bruno agora a primeira vez que ele foi pra Night foi com a gente no Xenangas que era o Chega Nas Negas você lembra que a gente falava Chega Nas Negas que a gente saiu depois de um torneio pra ir pro ó o Mortis botando no comentário porra vocês não esquecem o Mortis mamado em São Paulo queria pegar a tartaruga no restaurante chinês e comer a tartaruga tinha a cabeça do Fu Manchu na parada você lembra que tinha um Fu Manchu gigante em cima do Aquário sensacional mas o Bruno Avena que hoje tá milionário amigo do ministro cacete tá aí ó tirando onda foi pra Night com a gente pela primeira vez até hoje eu não me esqueço a primeira vez que eu fui em Niterói buscar miniatura com o Bruno o Bruno tinha uns 14 anos e eu já era maior eu falei caraca vamos achar que é corrupção de menor essa porra a primeira vez mas o Bruno ainda tem uns 14 anos é menor ele continua sendo acho que o Bruno tá chegando uns 30 porque ele tinha a mesma idade de uma ex-namorada minha que estudou junto ela tá com 33 o Avena tá com 33 anos o Bruno Avena tá com 33 anos 32 anos então quando ele era moleque eu me lembro a primeira vez que eu viajei pra São Paulo eu fui como responsável dele porque ele era menor de idade ele entrou no ônibus comigo a gente foi pra São Paulo jogar e ele era menor de idade eu fui como responsável dele mas enfim essa é a parada mais foda isso foi a parada que a gente leva até hoje a gente troca ideia lembra dessas paradas com prazer absurdo o ZV sempre nos proporcionou várias histórias bacanas e cara tá sempre sensacional tá sempre com uma parada de novo ele nos proporciona ainda o ZV não se cansa ele se esforça acho que ele tem um roteiro que ele bota assim do lado do espelho dele lá pra saber hoje eu vou falar dessa parada aqui hoje eu vou não sei o que é sensacional foi muito engraçado porque quando ele falou que ele queria ter que ficar isolado por causa da gripe que ele tinha eu fiquei preocupadão porque o ZV é o maluco tu vai na casa dele agora tem cueca na pia da cozinha porque ele não sabe a diferença entre tanque e pia da cozinha a Ingrid vai lá quando a gente vai jogar a Ingrid chegou uma hora antes pra arrumar a casa porque ela eu me recuso jogar numa casa que tem porra prato e ketchup dentro da pia ele não bota ketchup pra geladeira aí a Ingrid vai arruma tudo e a gente joga então eu fiquei preocupado eu falei cara qualquer parada isso aqui tá bom meu amor eu sei que você me ama caraca eu tô preocupado que tu vai morrer eu desgraçado para de fazer graça porque ele ficou isoladaço agora ele já voltou aí tá trabalhando bem pra gente encerrar passa aí os links de vocês o perfil do instagram onde vocês estão produzindo conteúdo onde que a galera pode achar o que vocês criem eu tô sempre compartilhando coisas no aftermatch quando tem de vocês mas diz aí aonde pode encontrar vocês pra ficar mais por dentro do Warhammer bom o influencer é o Estevam eu fora do do roteiro eu botei já o link do papo de mesa se alguém quiser um flashback aí mas o mas o influencer é o Estevam fala aí agora eu vou concordar o Estevam tá com cara de influencer coque samurazinho pra trás barvão daqui a pouco vai gostar um cute pra sair na rua né não tá tudo aí quer fazer aquele corte side cut aqui assim do ladinho porra deve tá como em Cuiabá porra tirando uma onda eu tô nas redes sociais eu tenho blog eu tô bem ativo ainda com relação ao Hammer eu gosto então a galera pode procurar blog é o thepaintingfrog .br e aí a gente tá nas redes sociais tem o The Painting Frog no Instagram e tem o The Painting Frog no Youtube tem conteúdo lá de nerdagem em geral bem eu vou pedir pra vocês dois me esperarem rapidinho que eu já fecho com vocês eu só vou fechar aqui a live e daqui a pouco a gente volta pra se despedir tá beleza tchau 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 galera obrigado oxig caldo em com 30 I I I I I